Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 1º de setembro, iniciamos o mês da Bíblia. E para nós, os católicos aqui do Brasil, desde 1947, o mês de setembro foi escolhido como o mês da Bíblia, porque no dia 30 desse mês, celebramos São Jerônimo, que fez a tradução dos textos originais das Sagradas Escrituras para a língua latina. São Jerônimo nasceu em Dalmácia, e hoje Croácia, no ano 340, e faleceu em 420, em Belém, na Palestina. Ele dedicou praticamente toda a sua vida sacerdotal, traduzindo e organizando a Bíblia, e foi graças a esse grande santo que nós, até hoje, temos os textos sagrados à nossa disposição. E nós vamos meditar no Evangelista Lucas, no capítulo 5º, os versículos de 1 a 11. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ouvir aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócio de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Caros irmãos e irmãs, A história da vocação dos primeiros discípulos de Jesus, como nos conta o evangelista Lucas no trecho do Evangelho de hoje, tem alguns detalhes que não podem ser ignorados. O primeiro, por exemplo, é a maneira como Jesus se aproxima de Pedro. Um dia, estando ele à beira do lago de Genezaré, a multidão se aglomerava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu dois barcos atracados na praia e os pescadores desceram e lavavam as redes. Jesus entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu que eles saíssem um pouco da terra. Sentados, Jesus começou a ensinar do barco as multidões. A cena é clara. Há uma grande multidão e Jesus está pregando, mas não há espaço suficiente para que essa palavra chegue a todos. A multidão é tal que o esmaga e Jesus precisa de um espaço preferencial onde possa entrar em conversa com todos. Quem escolhe Jesus numa determinada forma de consagração é como se lhe reservasse um espaço onde possa estar e falar a todos. Mas no final deste sermão, Jesus ordena a Simão Pedro que faça algo, ou seja, avançai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, labutamos a noite inteira e não pescamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. E tendo feito isso, eles pegaram uma enorme quantidade de peixes e as redes quase se rompiam. E então eles fizeram um sinal para outros companheiros no outro barco que viessem ajudá-los. Quando Jesus nos pede algo para ele, não o faz simplesmente para nos explorar, mas tendo como propósito final preencher a nossa vida. Pedro e os outros inicialmente parecem ter feito um favor a Jesus, mas então perceberam que Jesus encheu os dois barcos com peixes a tal ponto que elas e eles quase se afundavam. A finalidade de uma vocação não é sacrificar-se por Cristo, mas é deixá-lo preencher o nosso vazio com a abundância de vida, tanto que somos obrigados a compartilhar-o. Neste mês da Bíblia, somos convocados a meditar e confiar na palavra de Deus, assim como os discípulos de Jesus, que haviam trabalhado a noite inteira e não havia pescado nada. Confiantes na palavra de Jesus, continuemos lançando nossas redes, mesmo nas ondas revoltas de nossas vidas. Orando também pelos nossos enfermos, pelos profissionais da saúde, pelas pessoas que nos pedem orações, pedindo pela paz nesse mundo, em especial pelos povos em guerra, pelo Brasil que se prepara para as próximas eleições. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.